Nós estávamos no mal com o nosso professor Mário Monteiros, Conceição de Projetos, Intervenção Comunitária e falou-nos que tive a ideia de criar umas conversas com pessoas que viveram o 25 de Abril e que são animadores nos dias de hoje e pediu, portanto, voluntários no segundo ano para ajudarem na realização das conversas. Costumo referir a minha atividade como sendo artesão social. É, no fundo, trabalhar a animação nesta perspectiva de contribuir para uma mudança, para relações de bem-estar entre as pessoas. Tem a ver com política e tem a ver um pouco com aquilo que aconteceu antes do 25 de Abril, o que era o antes do 25 de Abril. Havia toda uma série de carências culturais pelo país fora. Havia uma política cultural que era assente, sei lá, na mocidade portuguesa e isso não desenvolvia nem as pessoas nem as populações. Eu participei nas campanhas do MFA, aquelas campanhas de alfabetização, as campanhas em que nós íamos com os nossos carros, enfim, com os nossos sonhos e íamos para as aldeias incentivar as pessoas a fazer coisas. Foi muito gratificante, foi um sonho, foi uma utopia também. Eu só me recordo que a única metáfora que eu conseguia usar na altura era passar de um mundo preto e branco para um mundo a cores. É uma alegria indescritível quando nós percebemos que, afinal, aquele terror, aquela situação acabou. Acabou para nós e acabou para toda a gente. Para mim, essa memória ainda hoje me alimenta, porque eu digo, se um dia, se isto foi possível, em circunstâncias tão difíceis, em circunstâncias tão dolorosas para tanta gente, é porque é possível. Eu tenho a memória do ser possível. E os jovens hoje não têm essa memória. E não têm, porque, de facto, a construção política de Portugal, ao longo do tempo, a democracia, foi eliminando essa potencialidade da memória infusiva, construtiva. Quando comecei a fazer aquilo que se hoje chama trabalho de animação, foi no meu bairro, no bairro de Lisboa, tinha 16 anos e ninguém lia. Não havia, as pessoas tinham desistido da escola e não liam e começaram-me a pedir. Eu era a única pessoa que estudava para emprestar livros. A única hipótese foi fazer uma biblioteca, num bairro que eu não sabia que era controlado por uma força política ou oculta, que era a Legião Portuguesa, e que, a pouco e pouco, começou a fazer guerra à biblioteca, porque ler não era bem visto. O 25 de Abril veio fazer o contrário. Portanto, as pessoas começaram, nas suas comunidades, a fazer coisas que eram importantes, que elas consideravam importantes. Não sabiam bem se era cultura, ser a educação, etc. E a animação começou a sair e a ser reconhecida, levar as pessoas a envolverem-se, levar as pessoas a falarem. Vou usar umas palavras do professor Boaventura de Sousa Santos. Uma das funções da educação, e sobretudo a educação superior, deve ser formar rebeldes competentes. Não é só um rebelde que quer rebelde porque é rebelde, mas um rebelde que é competente na sua rebeldia, sabe para que é que serve. E isso é uma função da educação. Legenda Adriana Zanotto